Obrigado vereador Marcos da Rosa, saldo em seu nome a todos os colegas vereadores, todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, também no plenário nessa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida e pelo momento poder estar aqui compartilhando. Quero inicialmente mandar um abraço para os estudantes, porque além de ser o dia do advogado, hoje também é o dia do estudante e todos nós que estamos aqui passamos por essa fase na nossa vida e sabemos como ela é importante também para a nossa formação e para poder chegar ao dia do advogado, para que a gente possa reconhecer também os nossos advogados. Quero saudar em especial alguns servidores, como a minha colega de trabalho no gabinete, a Sida, também os colegas vereadores, César Sim, Ivan Atos, Jefferson Forrest, Vanderlei, Carla, doutora Carla, doutor Dênio, doutor Euclides, a Gislaine, doutor André e o doutor André Espezim e alguns mais que são advogados nesta casa, que precisam também receber os nossos parabéns. Na sequência, quero pedir para soltar inicialmente as imagens da Sessão Solene de ontem, que o vereador Marcos da Rosa já fez menção, que aconteceu em homenagem ao Hospital Santo Antônio. E hospital que desde a sua fundação, desde lá do seu primeiro médico, o doutor Bernardo Knoplau, tem uma função importante em nossa cidade. E até os dias de hoje, tem uma referência e um marco de atendimento de mais de 90% dos atendimentos via SUS da população que a procura. São mais de 400 mil atendimentos por ano, são cerca de 700 funcionários, são várias conquistas desde a criação da UTI Neonatal em 1991, prefeito amigo da, melhor, hospital amigo da criança em 2000, a edificação do novo hospital feita à época na gestão do prefeito João Paulo Kleinbein, com toda a inauguração do prédio, numa referência extremamente importante. Tivemos a presença de várias autoridades ali, deputado Ismael, que foi o proponente, o deputado Jean Kuhlman, dois deputados que têm trabalhado pelo hospital, e prefeito Napoleão Bernardes, enfim, uma série de pessoas que foram homenageadas pelo próprio hospital e pela Assembleia Legislativa, porque contribuíram pela história desses anos do Hospital Santo Antônio. Nós tivemos a oportunidade, vereador Marcos, de fazer a entrega também da moção de louvor desta casa, pelos seus 155 anos de trabalho e de proteção às nossas famílias. E eu tive na fala, vereador César, citei dois exemplos de quão importante o Hospital Santo Antônio foi para mim. Primeiro, quando atendeu o meu sobrinho que tinha meningite, e hoje meu sobrinho está jogando basquete, e torço para que ele consiga ir adiante, e está muito empolgado, está bem, sem nenhuma sequela. Segundo, pela minha sogra, recentemente, numa cirurgia oncológica, também muito bem atendida. Então, isso são só algumas referências do trabalho do Hospital Santo Antônio. Queria também pedir para o próximo vídeo ser passado, que é o vídeo que trata da questão da missa, que eu participei hoje à tarde, às duas horas, na Catedral, junto com o nosso padre João Bachmann, uma missa promovida em homenagem aos pais, promovida pela Fundação Pro Família, que teve a participação do coral da Pro Família, e uma linda homenagem, um lindo momento de congraçamento, e de demonstração de fé, e da importância da valorização dos pais dentro da família. E eu quero parabenizar a dona Karen Gouveia, pela organização, como presidente da Pro Família, todos os professores da Pro Família, que fazem um trabalho fantástico. Quero parabenizar, em especial, aos pais, e ao coral da terceira idade, que esteve ali fazendo essa homenagem, a Débora, que é a regente do coral, que tem feito um grande trabalho. E parabenizar também o padre João, pelo seu carisma, pelo seu modo de transmitir o Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, que tem feito a diferença na vida das pessoas. Nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura bíblica, também nessa missa da terceira idade. E, na sequência, eu quero apenas pedir para o Aris soltar as primeiras fotos. Hoje de manhã, também estive na Itopava Central. Se o presidente me conceder mais um minuto para a minha conclusão? Mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado, presidente. Estive na Itopava Central, num evento promovido pelo 23º BI, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, denominado Pátria na Cidade. É um momento extremamente importante de levar o patriotismo e a importância da valorização dos nossos pavilhões, do pavilhão nacional, das bandeiras, a importância de valorização do Exército Brasileiro, a importância do reconhecimento e da formação patriótica da nossa cidade. Eu quero parabenizar ao comandante Breit, que tem feito excelente trabalho à frente do exército do terceiro BI. Quero parabenizar ao prefeito Napoleão, que esteve presente ali também, ao Sérgio Senat, que cedeu o espaço, e à escola Friedrich Karl Kemmelmeier, que levou seus alunos para participar desse evento, que fica ali na Ricardo Gheorghe, também na Itopava Central. E seria isso. Nesse dia, eu quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado, presidente. Obrigada, Adriana.